Famílias procuraram postos de saúde de Ribeirão Preto para o dia D de vacinação contra a poliomielite, que aconteceu hoje. Apesar da doença ser quase erradicada no Brasil, o combate não pode parar. Na fila do posto de saúde da Vila Virgínia, as crianças e os pais estavam usando máscara, conforme a orientação sanitária. A espera é pela dose da vacina contra a poliomielite. Pôr a mão, tomar cuidado, passar álcool e tudo mais. Eu acompanho nas redes sociais, na internet, aí eu vi que estava tendo a campanha e eu trouxe ele, porque eu acho importante a gente vacinar as crianças. Essa mãe trouxe os três para colocar a vacina em dia. São gotinhas que fazem toda a prevenção da doença. Todo tipo é válido, a gente não pode perder oportunidade. Hoje é o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos de idade. Então, mesmo aquelas crianças que já tenham recebido doses anteriores, que já tenham a carteira de vacinação em dia, precisam receber essa dose extra da vacina contra a poliomielite. A doença é viral, pode afetar os nervos e causar paralisia. Aqui no Brasil, ela foi praticamente erradicada, mas as campanhas continuam para imunizar toda a população. Nós temos ainda dois países que têm casos de poli o ano todo. Então, essa dose é importante para ser feita, para que a gente deixe todas as crianças imunizadas ao mesmo tempo e impeça que esse vírus volte a circular no nosso país. Aqui em Ribeirão Preto, a campanha vai até o próximo dia 30. Todas as salas de vacina estão equipadas para receber o maior número de crianças. A gente tem introdução de vacinas, tem mudanças de calendário. Então, é sempre importante conferir, levar a criança junto com a carteira de vacinas até a unidade de saúde mais próxima. Além da polio, também acontece na rede municipal de saúde a multivacinação para atualizar a carteira de todas as crianças e adolescentes que tenham até 14 anos. A expectativa é que mais de 135 mil pessoas sejam vacinadas. E essa galerinha sabe da importância em estar imune. Pode até chorar, mas garante a dose. Dá um pouco de medo? Muito. Minha barriga fica doendo. Tomara que seja da gotinha, né? Aham, doeu. Um pouquinho só. Foi aí? E lá? Um pouquinho? Teve gotinha também? Tô. É? E você chorou? Chorou. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.